A gente começa falando que mais de 200 famílias da comunidade Maísa, aqui de Mossoró, receberam o título de domínio da terra. Essa era uma reivindicação que durava mais de 10 anos. Seu Valdir, como é conhecido na comunidade, aguardava por esse momento há 16 anos. Ele é morador da agrovila Paulo Freire, na comunidade Maísa, zona rural de Mossoró. Representa muito para nós, porque são a luta que vem há mais de 18 anos, e a gente vem nessa peleja, nessa batalha, e hoje nós declaramos uma vitória. Isso representa muito para as famílias assentadas, para nós que moramos nesse assentamento da Maísa. Então essa entrega desse título hoje, dessa escritura desse lote, dessa terra, representa uma vitória. Este também é o sonho de mais de 1.100 famílias que moram na comunidade. Dessas, 800 estão aptas a receber o título de domínio, como o seu João, que mora na comunidade desde 2006. Isso daí é uma alegria enorme para a gente. A gente não tem nem como agradecer, porque sem esse trito da terra a gente não tinha como chegar lá. E agora com o trito da terra a gente tem como chegar em qualquer banco e fazer um pequeno empréstimo. Para melhorar a produção, né? Isso, para melhorar a produção. O assentamento Maísa foi criado em 2004 e é considerado o maior do Estado, ocupando aproximadamente 20 mil hectares, divididos em 10 agrovilas. O ginásio da Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira foi palco para esse momento tão importante para a comunidade. O presidente do INCRA esteve presente durante a entrega. Geraldo Melo Filho explica que nos últimos três anos, mais de 400 mil títulos foram entregues em todo o país. A Maísa tinha um problema de documentação do imóvel em nome do INCRA, que foi resolvido nesses 30 dias, inclusive. E de uma maneira extremamente rápida nós conseguimos sair daquela pendência documental para os títulos. Então, assim, no Brasil inteiro já são mais de 430 mil documentos, no Rio Grande do Norte são mais de 4.500 documentos feitos. E aqui na Maísa agora são os primeiros 206. Depois dessa entrega, os assentados aqui da Maísa podem buscar o escritório do INCRA na UFES, a Universidade Federal Rural do Semiárido. Lá eles podem tirar qualquer dúvida e também entregar a documentação que precisa para receber o título. Esse levantamento é feito sabendo que, levando em consideração o PNRA, que é o Programa Nacional de Reforma Agrária. Então, tem uma série de documentos que são levantados. Muitas vezes as pessoas entram dentro da relação de beneficiários com o esposo ou a esposa, aí se separam, esquecem de dizer o INCRA. Aí já traz outro componente, outro marido, outra mulher para dentro dessa. Então, a gente estuda isso, vê como é que pode fazer, se tem que pedir uma certidão de divórcio, alguma coisa, para que a gente complemente essa documentação. Às vezes o pai morreu, a mãe morreu e tem que fazer uma sucessão. Então, tem os irmãos todos que estão envolvidos, tudo também é levado em consideração. E a partir disso aí, quando a gente trata essas informações e o assentado apresenta os documentos, aí a gente consegue fazer essa titulação. Na ocasião, o Banco do Brasil apresentou aos novos proprietários rurais o Programa Pátria Produtora e Oferta de Crédito para os Agricultores Titulados. Trata-se de uma parceria com o INCRA com a finalidade de ampliar a oferta de linhas de financiamento para desenvolvimento de atividades produtivas. Esse programa, o Pátria Produtora, ele foi um programa desenvolvido pelo Banco do Brasil em conjunto com o INCRA e ele visa levar acesso ao crédito às famílias assentadas. Então, além disso, também oferecer treinamentos, capacitação técnica em conjunto com o SENAR, para que a gente tenha aí os produtores com o título de propriedade em mãos, que eles estejam capacitados tecnicamente e tenham acesso às linhas de crédito, às linhas de financiamento da sua atividade agropecuária, com mais agilidade, com mais facilidade. O título de domínio é o documento que transfere o imóvel rural ao assentado da reforma agrária em caráter definitivo. Para isso, é preciso que a propriedade que deu origem ao projeto de assentamento esteja registrada em nome do INCRA. Mais de 4.500 já foram entregues em todo o Estado nos últimos três anos. É uma forma que o assentado vai ter de ter a sua independência, efetivamente ter a terra no seu nome. E a partir daí, ele tem acesso a novas políticas, como a parceria que a gente está fazendo agora com o Banco do Brasil, que é o Pátria Produtora, onde é uma linha de financiamento especificamente para quem tem o título de propriedade. Então, é uma forma que o assentado vai ter de dar uma pujança maior na sua plantação, na sua criação, no seu implemento, para que isso aí forme esse fundo para ele, para que ele sustente, sustente a família e consiga fazer seu lote produtivo, que é o que a gente quer. Com o documento em mão, o seu Valdir conta que agora vai poder investir mais na agricultura. A gente, estando com esse título em mão, a gente tem facilidade de procurar recursos para investir nos lotes, para produzir, mais gerar renda, gerar emprego e produzir alimento. Esse é o propósito. Música 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 Legenda Adriana Zanotto